Deixe seu like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para ficar por dentro de novos vídeos. Era Eliseu, que no campo trabalhava, como os bois preparava, o chão para plantar. Mas de repente, chegou o profeta Elias, disse para Eliseu, Deus mandou eu lhe chamar. Eliseu parou, e os bois ele matou, deixou de sua obra para fazer a do Senhor. Lançou a capa, capa de Eliseu, além do Jordão, vejam o que aconteceu. Deus levou Elias, deixou Eliseu, até Nanã, um dia aré conhecer. A sua lembra desaparecer, sobre a palavra do profeta Eliseu. Aonde estão, os Eliseus de Deus, pois o Deus de Elias está aqui pra te ajudar. Se você não vai, Deus manda outra em seu lugar. Eu sei que esta obra, jamais pode parar. A Seara é grande, não dá mais pra esperar. Deixa tudo nessa hora e vai depressa trabalhar. Lançou a capa, capa de Eliseu, além do Jordão, vejam o que aconteceu. Deus levou Elias, deixou Eliseu, até Nanã, um dia aré conhecer. A sua lembra desaparecer, sobre a palavra do profeta Eliseu. A sua lembra desaparecer, sobre a palavra do Jordão, vejam o que aconteceu.